Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a palavra de Deus que acabamos de escutar, particularmente a primeira leitura e o Evangelho, expressam a importância da gratidão. Há uma unidade temática entre as duas leituras e percebemos claramente que os leprosos que foram curados, particularmente esse general sírio, Namã, e o samaritano agradecem pela cura, pela graça que receberam. Hoje nós que estamos aqui reunidos e muita gente que nos acompanha através da TV ou de outros meios de comunicação, no dia do sírio, nós também podemos dizer muito obrigado, Senhor. Nós também estamos aqui e eu acredito muita gente que veio de longe ou de perto. muitos que não puderam vir até aqui, mas que, acredito, seus corações também estão agradecidos por tantas graças e bênçãos que receberam de Deus. Deus é que é a fonte de toda benção e de toda graça. Nós ouvimos na primeira leitura esse general, um homem muito importante, poderoso, podemos assim dizer, mas que foi acometido de uma enfermidade a lepra ou mal de ansen ou ansinise que naquele tempo não tinha cura. É uma doença que atinge a pessoa que a fere no corpo e na alma. É importante lembrarmos que naquele tempo os leprosos eram excluídos da convivência social religiosa e familiar. Eles tinham que viver num lugar distante do resto da comunidade. E mais, tinham que usar alguns símbolos ou sinais que os identificavam como pessoas portadoras dessa enfermidade. Por exemplo, e tinham que andar com o cabelo sem pentear, os homens tinham que cobrir a barba e tinham que gritar assim, caso alguém se aproximasse ou eles quisessem se aproximados de outras pessoas, não contagiadas, obviamente, tinham que gritar impuro, impuro. a teologia da época considerava essas pessoas até castigadas por Deus. Era um sofrimento atroz, uma solidão insuportável. e por isso mesmo no evangelho que nós ouvimos, quando eles se aproximaram de Jesus, não chegando perto ainda à distância, gritaram dizendo Jesus tem compaixão de nós. A lei prescrevia que eles tinham que gritar assim à distância. Era proibido que eles se aproximassem de um mestre como Jesus. E nós vemos tanto na primeira leitura quanto no evangelho que eles foram curados porque obedeceram a palavra de Deus. No caso de Namã ele obedeceu a ordem do profeta Eliseu. e foi se manhar no rio. Ficou curado. Os dez leprosos também foram obedientes a Jesus que lhes pediu que fossem se apresentar ao sacerdote que tinha autoridade para dar assim a alta para declará-los purificados e serem assim reintegrados na comunidade na convivência com as outras pessoas. Sem isso eles continuavam proscritos assim pela sociedade. O leproso era sim o protótipo do marginalizado. Mas porque obedeceram eles receberam a cura. É claro nós destacamos aqui a gratidão desse general que chega junto de Eliseu até oferecendo presentes mas Eliseu muito humildemente não aceitou porque tinha consciência que na verdade quem cura e quem o curou quem curou na mão foi o próprio Deus. E ele agradecido pede então para levar uma porção da terra de Israel a fim de levar para Síria e adorar ao verdadeiro Deus em espírito e verdade. Os outros dez leprosos que foram curados por Jesus apenas um retornou o samaritano e gritando assim em alta voz glorificando a Deus prostrou-se aos pés de Jesus sinal de que ele reconheceu em Jesus como aquele que é capaz de curar de sarar todas as suas as nossas enfermidades e ele agradeceu a Jesus. São Lucas apresenta também este samaritano como exemplo de uma pessoa agradecida para nós. E você meu irmão minha irmã você se considera você uma pessoa agradecida a Deus e aos outros quantas vezes nós também recebemos graças e bênçãos de Deus benefícios favores dos outros e nem sempre dizemos uma palavra muito simples obrigado e quando nós dizemos isso as pessoas às vezes se queixam dizem assim meu Deus nem sequer um obrigado me disse outras dizem que falta de educação mas nós queremos eu gostaria sobretudo de destacar a gratidão e a mudança que aconteceu na vida de Namã e desse samaritano que foi curado o samaritano enquanto caminhava juntamente com os outros para se apresentar ao sacerdote quando ele se viu curado miraculado ele retornou ele voltou para Jesus para o verdadeiro sacerdote o sumo e eterno sacerdote o sacerdote maior aquele que realmente nos cura de todas as nossas lepras físicas e espirituais de todas as nossas enfermidades aquele que se apresenta como o rosto misericordioso do pai como diz o Papa Francisco é ele que nos convida todos venham para mim vocês que estão cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos e vocês encontrarão alívio paz o Papa Francisco nos diz na sua exortação apostólica Evangelho Gaudium que quantos se deixam salvar por ele se libertam do pecado da tristeza do vazio interior e do isolamento nós vemos esse exemplo concretamente nesse leproso samaritano que foi curado quando ele realmente voltou Jesus lhe deu ainda graça sobre graça ele alcançou os outros foram curados apenas fisicamente esse samaritano ele recebeu não só a cura física mas também a cura interior a salvação Jesus disse-lhe levanta-te e vai tua fé te salvou levanta-te e vai é isso que Jesus também quer dizer para nós hoje nós que estamos aqui participando do sírio e chamado sírio da misericórdia Jesus é personificação da misericórdia de Deus Pai no dia 5 deste mês nós celebramos a festa da apóstola da misericórdia Santa Faustina e Jesus disse minha filha diz a todos que eu sou o amor e a misericórdia eu sou em pessoa o amor e a misericórdia e Jesus escuta o nosso clamor a enfermidade desses leprosos representa significa simboliza também as nossas enfermidades nós também somos convidados e convidadas a aproximar-nos dele com a mesma humildade com a mesma fé como é importante a fé essa fé que salva nós acreditamos e isso é uma grande graça e a fé é um dom a fé é um dom e por ser dom nós devemos pedir implorar essa graça como os discípulos disseram Senhor aumenta a nossa fé porque foi graças a fé que esse samaritano foi salvo portanto irmãos e irmãs a nossa fé não é inútil o cristão não se resigna ele sabe que a sua esperança não decepciona ele acredita e lembra que a mãe da igreja nossa senhora tão venerada amada por todos nós foi proclamada bem-aventurada feliz porque acreditou e nós estamos aqui porque acreditamos você que veio de longe não veio aqui para passear você que fez a sua promessa que foi na corda que esteve aqui durante horas rezando que caminhou até chegar aqui hoje vendo aqui essa belíssima assembleia que bonito Dom Alberto o que já vimos nesses dias nas romarias que aconteceram nossa senhora percorrendo a cidade de Belém a periferia desta grande metrópole na terra e no mar no rio melhor dizendo e pelas ruas aqui desta cidade e aqui somos muitos quem é capaz de contar quantas pessoas participaram ou estão participando aqui deste sírio podemos dizer lembrando aquilo que diz a carta aos hebreus nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas de pessoas que acreditam e São Paulo dizia a Timóteo lembra-te de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos se com ele vivemos se nós permanecermos firmes com ele reinaremos ora Jesus realizou o milagre na vida daqueles leprosos o milagre não é só coisa do passado o milagre também acontece aqui nessa celebração onde Jesus se oferece a nós através da sua palavra se faz pão da palavra e pão da Eucaristia o pão e o vinho que são transformados no seu corpo e sangue pão que alimenta e que dá vida e vinho que nos salva e dá coragem Jesus Cristo é o dom maior do Pai para todos nós São Paulo agradecendo dizia bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo e é Jesus Cristo o autor e o consumador da nossa fé aquele que caminha conosco todos os dias e que nunca nos abandona aquele que nos cura aquele que nos acompanha em todos os momentos nunca deixemos de lhe agradecer especialmente na Eucaristia que é a ação de graças por excelência aqui nós agradecemos ao Pai pela obra da criação o salmo responsorial convidava-nos todos a terra inteira a aclamar ao Senhor estamos aqui para agradecer a Deus pelas maravilhas que ele realizou na obra da criação e na vida de cada um de nós agradecer a Jesus Cristo que nos amou e se entregou por nós que deu a sua vida por nós na cruz e nos alimenta em cada Eucaristia agradecer ao Espírito Santo que nos santifica que nos conduz que nos que vem oscila a nossa fraqueza em todos os momentos queremos agradecer pela nossa vida por mais um sírio que nós estamos celebrando agradecer pela família agradecer pelo dom da fé agradecer por tantas graças e bênçãos que Deus concede aos nossos irmãos e irmãs tantas histórias bonitas que nós conhecemos o sírio é a festa é a celebração de encontro e de reencontro com Deus e com aqueles que também comungam partilham a nossa fé mas há encontros que deixam marcas alguns encontros são passageiros aqueles nove leprosos que foram se apresentar ao sacerdote e não voltaram para Jesus aquele encontro foi mais superficial eu gostaria que o nosso encontro fosse realmente inesquecível marcante porque muda completamente é capaz de mudar a nossa vida nós conhecemos por exemplo os magos quando se encontraram com Jesus voltaram para um outro caminho hoje nós ouvimos o exemplo deste leproso curado samaritano que foi curado e a história bonita de Namá que quis levar uma porção de terra para Israel para adorar lá e na Síria melhor dizendo para adorar na Síria o Deus verdadeiro o único Deus verdadeiro no Sírio nós também procuramos muitas pessoas querem levar uma lembrança do Sírio a corda quase chega a ser objeto de cobiça para que que você quer a corda do Sírio uma simples lembrança deixa-me provocá-lo um pouquinho mais que essa corda seja também uma espécie um sacramental algo que realmente comprometa a você com Deus não seja uma espécie de amuleto não a corda que é capaz de enlaçar que é capaz de dar laços que os problemas as vicissitudes as dificuldades da vida nunca mais vão desfazer porque há um compromisso maior você também mostra que se converteu como esse Namã se converteu e se tornou amigo de Deus e disse que não queria mais oferecer sacrifícios a outros deuses se não ao único e verdadeiro Deus de Israel esse Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo o ápice o ápice a plenitude da revelação de Deus tem a sua lembrancinha do sírio seja a corda ou lembrança de Nossa Senhora uma imagem o que quer que seja mas que seja algo que nos leva a um compromisso e compromisso missionário porque nós estamos no mês missionário o Santo Padre Pablo Francisco nos convida a ser essa igreja em saída missionária acolhedora misericordiosa porque o Evangelho de hoje nos fala da inclusão contra qualquer tipo de discriminação que nós saibamos acolher misericordiosamente Deus é misericordioso conosco para que nós sejamos misericordiosos com todas as outras pessoas a palavra de Deus não está algemada lembra São Paulo e ele mesmo também diz numa outra passagem proclama a palavra oportuna e inoportunamente o sírio é sírio da misericórdia com certeza mas também é um sírio missionário o Senhor disse ide por todo o mundo anunciem o Evangelho para toda a humanidade irmãos e irmãs não há missão sem missionários é preciso que nós nos coloquemos assim à disposição como disse Nossa Senhora quando viu a palavra respondeu eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra e depois ela pôs-se a caminho é missão como são belos os pés daqueles que anunciam a paz e a salvação nossa mãe querida estrela da evangelização hoje nos diz nos aconselha a fazer tudo o que ele nos disser que Deus seja louvado pelas maravilhas que realizam na nossa vida e nós também recordemos essa palavra de Jesus levanta-te e vai tua fé te salvou fé para ser vivida partilhada e para todas as pessoas seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo assim que seja louvado amém